Câmara de Lorena prova abertura de CPI afastamento do prefeito da cidade. Advogado entra na justiça contra a medida do Banco Central que invalida notas manchadas em caixas eletrônicos. Taubaté ganha sistema anti-enchente, dispositivo via satélite prevê cheias e alerta defesa civil. Sejam bem-vindos, o Bande Cidade começa agora. A Câmara de Lorena aprovou ontem à noite por unanimidade o afastamento imediato do prefeito da cidade. Uma comissão processante de inquérito foi aberta para investigar denúncias de mau uso de dinheiro público e também pedofilia. O afastamento seria para não atrapalhar a CPI que num prazo de 90 dias pode resultar na cassação do prefeito. A decisão cabe recurso. Enquanto isso, quem deve assumir o cargo é o vice, Marcelo Bustamante. O suposto envolvimento do prefeito com o crime de pedofilia é investigado desde 2007. Naquele ano, uma enfermeira registrou boletim de ocorrência na delegacia de Lorena, alegando que o sobrinho, na época com 12 anos, teria sido assediado sexualmente pelo médico durante uma consulta. As acusações são analisadas por um tribunal em São Paulo e correm em segredo de justiça. A última polêmica envolvendo o prefeito ocorreu no mês passado e virou até caso de polícia, depois que Paulo Neme emprestou um carro oficial a um jovem de 21 anos, que não era funcionário público e não tinha habilitação. No carro, estava a empregada do prefeito, o pai do motorista e um adolescente, que na delegacia denunciou possíveis relações sexuais com o chefe do executivo em troca de dinheiro. Durante toda a manhã, nós tentamos contato com o prefeito Paulo Neme, mas ele nem seu advogado foram localizados para comentar a decisão da Câmara. Segundo a chefe de gabinete, o prefeito ainda não foi notificado. E o prefeito de Itaubaté, que também é alvo de uma CPI, deve prestar o primeiro depoimento esta tarde na Câmara Municipal. Roberto Peixoto foi intimado nesta segunda-feira e hoje terá oportunidade para se defender das acusações de supostas irregularidades no contrato com a empresa Acerte, que fornecia medicamentos para a rede pública de saúde. O depoimento do prefeito está previsto para as quatro da tarde. Três homens encapuzados e armados com uma escopeta e revólver invadiram esta noite uma fábrica de plástico, um polo industrial de Canas. Dois funcionários foram rendidos, algemados e trancados dentro de um cômodo no interior da fábrica. Os bandidos conseguiram levar um caminhão baú carregado com pneus, um compressor de ar e sacos de polietileno. O prejuízo ainda não foi contabilizado. Os funcionários conseguiram se soltar por volta das quatro da madrugada, quando avisaram a polícia militar. Até o momento, ninguém foi preso. Quem já não pegou o dinheiro rabiscado ou até mesmo rasgado? No ano passado, o Banco Central gastou mais de 200 milhões de reais só para repor essas cédulas. Em São José dos Campos, um advogado afirma que o custo será ainda maior com a determinação de invalidar as notas manchadas pelo sistema antifurto dos caixas eletrônicos. Esse advogado de São José dos Campos entrou com uma ação civil pública contra a decisão do Banco Central em ressarcir as instituições financeiras que são alvo de roubo a caixa eletrônico. Para Francisco Vaz, os bancos, ao implantar nos terminais um dispositivo antifurto que mancha as cédulas, causam um prejuízo ao patrimônio público. A cédula tem um custo de produção, obviamente. E o Banco Central é responsável por trocar as cédulas danificadas. Isso, inclusive, é previsto em normas do próprio Banco Central. Só que, nesse caso, as cédulas são danificadas voluntariamente. No meu entendimento, a partir do momento que as notas são danificadas voluntariamente, eu acho que não caberia ao Banco Central restituir esses valores. Porque, senão, o ônus desse custo acaba ficando para a população. O Banco Central estima que 75 mil notas manchadas por mecanismo antifurto foram retiradas de circulação. No ano passado, a troca de notas danificadas custou aos cofres públicos cerca de 230 milhões de reais. A onda de furto a terminais de caixas eletrônicos fez com que o Banco Central determinasse que as notas manchadas perdessem a validade. Esse comerciante já não aceita as cédulas danificadas por dispositivos antifurto. A gente não aceita as notas que estão danificadas, né? Aquela dos roubos de caixa eletrônica, que estão as notas que são manchadas ou queimadas. E fora aquelas notas normais, que estão com o número de série rasgado, a gente também não recebe. Isso já aconteceu aqui? Aqui, por enquanto, não. Mas a gente tem essa orientação para não receber as notas. Apesar do prejuízo causado pelo alto gasto com a impressão de novas notas, muitas pessoas apoiam a decisão do Banco Central em tirar de circulação as cédulas manchadas. Eu sou a favor porque vai evitar roubos e simplesmente diminuir a criminalidade por aí, né? Não existe, no momento, nenhuma outra alternativa para poder bloquear esse monte de assaltos e explosões que estão havendo com os caixas eletrônicos, né? Então, acho que pode ser o melhor meio até o momento, mas acho que pode ser que haja outras oportunidades de melhorar isso no futuro, mas, por um momento, acho que é a melhor opção. A seguir, professores de Taubaté aceitam o reajuste da Prefeitura e desistem de iniciar uma possível greve. Agora, meio-dia e 57 minutos, a gente volta já já.